Quem eu sou pra querer entender o amor sem querer Te perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri amor Me senti traído e traído Fui cruel sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte e um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim, afluente e sem fim Rio que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor que o encontro das águas Esse amor hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a ver no mar Qual de nós foi buscar o que já viu partir Quis gritar mas segurou a voz Quis chorar mas conseguiu sorrir A paixão veio assim, afluente e sem fim Rio que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor que o encontro das águas Quem eu sou Quem eu sou Pra que entender Entender O amor Quem eu sou O amor 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 O amor